A responsabilidade fiscal determina claramente, só para que eu possa ter o meu raciocínio, eu também ouvi atentamente, o limite prudencial de gastos, o limite prudencial segundo a lei de responsabilidade fiscal dos gastos com os servidores, o limite máximo seria de 49%, prudencial seria de 46%, 46%, deputado. O valor gasto foi de 26,8%. O valor que o governo do Estado gastou com o servidor foi de 26,8% da receita corrente líquida. O limite prudencial seria 46,5%. Deixou de investir 8 bilhões nos servidores. Isso já é motivo mais do que suficiente em nome dos servidores públicos do Rio de Janeiro para que a gente vote contra essas contas, porque foram contas que beneficiaram muito mais contratos sem licitação, por exemplo, com a Delta, do que os servidores públicos. Não investiram o que deveriam investir nas universidades públicas. Aliás, o investimento das universidades percentualmente vem caindo ano a ano. O deputado Ponte Bittencourt certamente vai falar sobre isso. Então, em nome da universidade pública, em nome da valorização do servidor público, em nome de contas que precisam ser mais transparentes e esse governo não aceita reduzir a taxa do valor de manipulação do orçamento, de remanejamento, que é o nome correto, do valor do orçamento, é fundamental votar não. Concedo a parte breve, peço ao deputado Gilberto Palmares. É uma divergência que temos e certamente seremos cobrados lá fora por isso. Quero dizer que, além da falta de valorização do servidor, além do favorecimento a conselhos, a contratos sem licitações, quero dizer também do endividamento do Estado, deputado, que devia lhe preocupar também. As dívidas hoje ultrapassam R$ 66 bilhões. Em 2007, o montante dessa dívida, que representava R$ 49 bilhões, início do governo, teve um crescimento de 32%. Hoje, o que temos de dívida, e não são poucos empréstimos que se votam favoráveis aqui, hoje, o que temos de dívida é quase um orçamento inteiro de endividamento. Isso seria, junto com a falta de valorização do servidor público, junto com inúmeros contratos para lá de suspeitos, junto com denúncias de superfaturamento de compra de medicamento na área de saúde, mais do que suficientes para que o voto seja contrário a essas contas que não têm transparência e que não são destinadas para onde deveriam ser destinadas, que é o bem público e a transparência e o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Por isso que, com muita tranquilidade, sem qualquer necessidade de estar agradando o governo no ABC, nós vamos votar contrário a essas contas. Obrigado, presidente.